Muito bem, questão 5 da aula 2. Aqui nós temos o seguinte, a respeito do vetor deslocamento entre os pontos 1 e 2, podemos afirmar. Bom, o que é o vetor deslocamento, né pessoal? O deslocamento é uma linha reta que une o ponto de partida ao ponto de chegada. Tanto pelo trajeto A, quanto pelo trajeto B, quanto pelo trajeto C, todo mundo saiu do 1 e chegou no 2. Na realidade, essa trajetória B aqui seria o próprio vetor deslocamento, né? Esse é o vetor deslocamento entre os pontos 1 e 2. Esse é o vetor ΔD, com uma flechinha em cima indicando que ele é vetorial. Então a resposta é Dinamarca, é igual para todo mundo. Questão 6, aqui começam as questões de velocidade média. Um ciclista deve percorrer 35 km em 1 hora. O ciclista observa que gastou 40 minutos para percorrer 20 km. Qual deverá ser sua velocidade média para percorrer a distância restante dentro do tempo previsto? Então física, física é organização. Conta um croquezinho aqui, ó. O que é que tu tem que fazer? Tu tem que fazer 35 km, o ciclista tem que fazer 35 km em 1 hora, que são 60 minutos. Ele gastou 40 minutos para percorrer 20 km. Quer dizer, ele andou um pouquinho mais do que a metade. Vou trocar a cor aqui. Sei lá, ele veio mais ou menos até aqui. Ele andou 20 km. E para percorrer esses 20 km, ele gastou 40 minutos. Quantos quilômetros faltam ele percorrer? Bom, está sendo um pinguinho. Se ele tinha que andar 35 e já andou 20, faltam 15 km. Se ele tinha que fazer isso no tempo de 1 hora, e ele já levou 40 minutos para fazer os 20, sobrou para ele, sobraram para ele 20 minutos. E aí, tu quer saber a velocidade média que ele tem que percorrer esse trecho restante. Distância que andou pelo tempo que levou. Qual é a distância que ele tem que andar? 15 km. E aí, tu não pode usar o tempo em minutos, porque as respostas são km por hora. O que são 20 minutos? 20 minutos são 1 terço de hora. Usa as frações. O 3 sobe multiplicando, a velocidade dele tem que ser 45 km por hora. As frações são muito boas de usar quando o tempo está em minutos. Facilita muito a vida. A 7. Um viajante cobriu a distância de 760 km em 12 horas, sendo os primeiros 200 percorridos com certa velocidade média, e os 560 restantes com velocidade média igual ao dobro da velocidade anterior. Os valores da velocidade média em cada percurso foram em km por hora, respectivamente. Isso aqui também é uma questão de organização e muito mais física do que matemática. Tu tem um trecho para fazer. Esse trecho tem 760 km. Esse trecho não foi dividido no meio. Tu fez um trecho curto de 200 km. Então, o primeiro trecho foi de 200 km. Com uma certa velocidade média. E os 560 km restantes, com uma velocidade média igual ao dobro da anterior. O que a gente sabe, então? O que a gente pode estipular aqui para resolver isso aqui? Que a velocidade média desse trecho aqui é x. E a velocidade média desse trecho aqui é 2x. O dobro da anterior. E aí, como é que eu saio desse enrosco? Como é que eu resolvo isso aqui agora? Bom, tem uma última informação aqui, que é aqui que te salva, né? O tempo total que ele levou para percorrer esses 760 km foram de 12 horas. Então, o tempo que ele levou para fazer o trecho 1, mais o tempo que ele levou para fazer o trecho 2, tem que dar 12 horas. O que é tempo? Vamos fazer de preto aqui, pequenininho. Se velocidade média é a distância que andou pelo tempo que levou, eu isolo o tempo. O que é o tempo? O tempo é a distância sobre a velocidade média. Então, tempo 1. Qual é a distância do trecho 1? A distância do trecho 1 é 200. Qual é a velocidade média no trecho 1? X. Quanto vale o tempo 2? A distância 2 é 560. E a velocidade média 2 é 2x. Tudo isso equivale a 12. É muito mais matemática do que física. Aliás, depois que tu descobriu que T1 mais T2 é igual a 12, vira matemática. Eu posso simplificar aqui para ficar o mesmo denominador. Fica 200 sobre X, mais 560 dividido por 2, fica 280 sobre X, igual a 12. Como o denominador é o mesmo, fica 480 sobre X, igual a 12. Aí, o X sobe, o 12 desce. Então, o X será 480 sobre 12, que dá 40 km por hora. Se X vale 40 km por hora, 2x, 80 km por hora. Então, a resposta é Brasil. Vou limpar aqui e fazer o número 8 já na sequência. O número 8 também é uma questão chata em termos matemáticos. O que diz a 8? Num percurso de 30 km, um motorista pretende desenvolver velocidade média de 120. Olha ali, ele pretende desenvolver 120. Todavia, as dificuldades imprevistas obrigam-no a manter a velocidade de 90 durante os primeiros 10 minutos. Qual deve ser a velocidade média desenvolvida no restante do percurso para que se realize a intenção do motorista? Essa questão 8 é bem parecida com aquela do ciclista, que a gente fez antes, que é a questão 6. A 6 é muito parecida com a 8. Só que a 8 é mais difícil, porque tu tem que te dar conta que ele te deu o percurso inicial e a velocidade que tu quer desenvolver. Então, para começar a resolver esse exercício, o que é que tu faz? Bom, tu assistiu o vídeo anterior, tu já viu que transformando a fórmula, tempo é distância sobre a velocidade média, certo? Qual é a distância que você quer andar? Você quer andar a uma distância de 30 km com uma velocidade média de 120 km por hora. O que eu tenho aqui? 3 sobre 12, 1 quarto. 1 quarto de hora. 1 quarto de hora equivale a 15 minutos. Então, nós temos 15 minutos, certo? Isso é o tempo total. Só que as dificuldades obrigaram-no a manter 90 km por hora durante os primeiros 10 minutos. Então, vamos separar aqui, ó. Vão ser 3 operações. Ele está me dando velocidade e está me dando tempo. O que eu sei? Que distância é a velocidade vezes o tempo. Qual é a velocidade média que ele andou? 90 por hora durante um tempo de 10 minutos. Posso usar 10 minutos? Não. O que eu vou ter que usar aqui? 10 minutos é 1 sexto de hora. As frações. 90 dividido por 6 dá 15 km. Então, eu acabei de descobrir que dos 30 km que ele tinha que andar, ele já andou 15. Ele tinha que levar 15 minutos. E o tempo que ele já andou aqui é 10. Conclusão minha, então. Qual é a distância que falta para ele percorrer? A distância que falta para ele percorrer é 15 km. Por que a distância que falta é 15 km? Ele tinha que andar 30, já andou 15 aqui, ó. Então, faltam 15. E qual é o tempo que ele tem para percorrer esses 15 km? Bom, ele tinha que andar durante 15 minutos. E já andou durante 10 minutos. Sobraram 5 minutos. Como não pode ser em minutos, já transforma em fração. 5 minutos é 1 dozeavos da hora. E agora o que é só fazer? Velocidade média é a distância que andou pelo tempo que levou. Qual é a distância que ele andou? 15 km em quanto tempo? Em 1 dozeavos de hora. O 12 passa multiplicando. A velocidade média nesse trecho será de 180 km por hora. O cara vai ter que dar-lhe um pau desgraçado. Vai ter que meter 180 para conseguir fazer o que ele queria. Dinamarca. Beleza? Vou limpar.